Eu quero ver a paz, reina soberano, família unida, o filho não se desandando Eu quero ver o sonho se concretizar, fortalecer, não cair vencendo a luta Manter conduta, favela nunca venceu, e quantos mais vão cair e se tornar um plebeu Será pior, o cabuloso virá, justiça vem do pai, e com certeza virá Ingratidão dos parceiros, a vaidade tomou, mó veneno, saidão, mundão desandou Voar de sangue, de que valeu a pena, camisa, bandeira, tomando a cena Reconhecer meu cumpade, viver do crime já era, enquanto os ramelou, a sete palmos de terra Desacerto, família tá dividida, um pesadelo eterno, pra quem tocou na ferida é normal Se tem pisada, tá no sal, marcas tiridas e trauma, ladrão passando, serol Eu quero ver o sonho realizar, não cair, não pular, não desacreditar Eu quero ver a paz, reina soberano, família unida, o filho não se desandando Eu quero ver o sonho se concretizar, fortalecer, não cair, vencendo a luta se pá Eu quero ver a paz, reina soberano, família unida, o filho não se desandando Eu quero ver o sonho se concretizar, fortalecer, não cair, vencendo a luta se pá Fugir do mundo, porque o cão é feroz, se constar, vacilar, levantir o do goi Mora com o cão, 4B nunca mais, fé no pai, ele é justo porque ele sabe o que faz O papo é reto, bandido, pra quem desacreditou, mó cadeia, pau no gato, sistema censurou Visita dos gambé, pra constar se mudei, ilusão, mundo louco e uns pagando de rei Tá tudo errado, parceiro, paizão, deu a voz, abalar, nem pensar, vencer, meu algoz O menino do gueto, que venceu de quebrada, glória ao pai, tudo nosso Da cadeia gelada, da faculdade, da rua, sobrevivente, tornei, na rua aprendi E sim, considerei, toma tiro na cara, se perder a conduta, crê no pai, pra vencer Porque vencemos a rua E sim, considerei, toma tiro na cara, se perder a conduta, 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 Obrigado.